Música Pessoal, a receita de hoje é um sorvete de óleo cremoso com apenas 3 ingredientes, é isso mesmo, 3 ingredientes. Então vocês tem que ficar nesse vídeo, olha, vim aqui no vídeo e roda, a vinheta mais linda do Youtube. Música Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Receita em Casa, eu sou o João Pedro e hoje é um sorvete com apenas 3 ingredientes, é isso mesmo, é sorvete de óleo. Então é top das galáxias pessoal, fiquem nessa receita que é maravilhosa. Já se inscreve pessoal, que não custa nada e me ajuda muito de todo o coração, aqui tem 6 receitas por semana. Deixa o nosso like que é muito importante também, ativa o sininho se for inscrever né, e comenta aqui embaixo que eu vou responder todos os comentários. E compartilha esse vídeo com os amigos para chegar em pessoas novas. Segue a gente nas nossas redes sociais, arroba receita em casa oficial. E os ingredientes vão estar na descrição do vídeo bem especificado. Agora amorzinho, vem com os nossos ingredientes. Eu tenho dois pacotes de biscoito óleo, um é recheio branco e outro é preto, mas não tem problema né pessoal. Uma caixinha de leite condensado bem gelada e duas caixinhas de chantilly bem gelada. Então eu tenho 400ml de chantilly aqui, bem gelado mesmo. Primeiro a gente vai quebrar todas as nossas bolachas óleo aqui, dá só uma quebradinha nelas. Música Agora a gente vai colocar tudo no prato de volta. Chega o prato aqui, daí a gente já vai limpar essa bagunça aqui. Coloca primeiro a caixinha de leite condensado em um bol. E agora a gente vai bater até dobrar de volume. Música Bom, aqui já bateu, chega amor. Agora vamos pegar o nosso chantilly. Pera aí. 400ml de chantilly, só virar aqui amor, mostra aqui. Música Bem gelado, chegou a criar uma natinha de gelo ali em cima que eu botei um pouco no congelador. E agora a gente vai bater até ficar ponto de chantilly mesmo. Música E já está pronto pessoal. Deixa eu ver ali no micro-ondas quanto tempo que bateu. Bateu por 4 minutos. Se eu tinha marcado ali no micro-ondas, era isso que eu ia falar. Aí já tinha me esquecido. Então, 4 minutos batido ali. Agora vamos misturar as nossas bolachas óleo. E para ficar aquela delícia pessoal. Mostra aqui amor. Vamos limpar as pazinhas primeiro, né. Tem essas pazinhas aqui amor. O que a gente vai fazer? O amê. Olha aqui, meu Deus do céu. Vem cá. Que sorvete bom, hein. Não, muito bom. Só assim já está bom pessoal. Não precisa mais nada. Bolachinha óleo, um biscoito. Daí vocês escolhem aqui dois pacotes que eu já disse. Mostra aqui agora virando aqui nessa delícia amor. Olha só. Meu Deus. Que sorvete top, né. Agora é só misturar. Não vai sair batendo. Só mistura assim. Só envolve mesmo. Já misturei. Agora é só virar aqui num prato, uma travessa ou num pote de sorvete. Eu já gastei todos meus potes de sorvete que eu fiz outra receita de sorvete, né, Ana? Aham. Outra receita top. Então vai aqui. Rende dois litros essa receita. Rende bastante. Rende até mais. Porque essa minha travessa aqui é de um litro e meio. Olha o que sobrou pessoal. Resobrou mais um litro aqui tranquilamente. Passar um plástico filme agora aqui. Pra proteger bem, já que eu não tenho tampa, né. E só fechar bem. Olha o que rende essa receita pessoal. Não. Eu gosto de receitinha aí. Pra que comprar sorvete, né? Eu ensino vocês todos os segredos aqui pra não gastar tanto dinheiro e fazer receitas top. Agora a gente vai congelar isso daqui, amor. Daí só amanhã pra comer, amor. Cinco horinhas dá pra comer. Mas eu vou esperar até amanhã, tá bom? Tá aí o resultado do nosso sorvete pessoal. Não, olha, sorvetinho de óleo. Meu Deus do céu. Deixa eu ver se ficou bom, ó. Derrete, amor, na boca. É a boca que tu conseguiu já sujar. Não, mas normal não é sorvete, né? Meu Deus do céu. Que maravilha pessoal, não? Olha, tá muito bom. Olha, só fácil. Eu tenho que comer sorvete pessoal, então eu tenho que me despedir rapidinho. Muito obrigado pela presença e paciência de todos em mais esse vídeo que foi top, ó. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau! Pessoal, aqui na tela final tem três vídeos pra vocês conferirem o meu conteúdo e clica naquela cabeça pra se inscrever se não é inscrito. Tchau! Tchau!